Hoje nós estamos começando uma semana muito especial, a semana das mães. Então hoje nós vamos fazer nossa oração, vamos pedir para o Senhor abençoar, dar discernimento para as nossas mamães. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Então, Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que possamos aproveitar bastante. Que o Senhor abençoe as nossas mamães, em nome de Jesus. Amém! Bom dia, amigos! Hoje nós vamos falar sobre as mamães, que são essas pessoas bem especiais em nossas vidas, né? O que seria de nós sem as nossas mães? E hoje vocês vão pegar uma revista, jornal e vão cortar um presente muito especial que vocês querem dar para a mamãe. Depois que vocês cortarem, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão colar dentro do coração. Quem quiser dar um presente, cola um presente. Quem quiser dar dois, três, pode colocar enquanto couber no coração de vocês. Combinado? Essa é a nossa atividade. E a outra atividade é a da camisa. Não esquece de pintar a camisa bem bonita para a mamãe, amigos. É só a mamãe pegar um coração grande, vazado, e mais um coração vazado pequeno com a quantidade de filhos. A mamãe que tiver só um filhinho, coloca um coraçãozinho pequeno e o grandão é o dela. E pede para vocês pintarem bem bonito, combinado na camisa. Que a mamãe vai tirar a foto, registrar e publicar. Tá, amigos? Então a atividade de hoje é bem simples. Nós vamos pegar a revista, vamos cortar um presente para a mamãe e colocar dentro do coração. E vamos pintar a camisa da mamãe também. Porque está chegando o nosso dia das mães. Esse ano vai ser bem diferente, mas também vai ser muito especial. Combinado? E outra. Hoje nós vamos aprender uma musiquinha para a gente cantar para a mamãe. Que é assim, ó. Mamãezinha, mamãezinha. Ouve bem, ouve bem. Não posso ficar, não posso ficar. Sem te amar, sem te amar. Combinado? Vocês vão cantar para a mamãe e vai dar um beijo bem gostoso na mamãe. E falar o quanto vocês amam ela. Eu vou pensar em uma musiquinha.